E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, já vai se inscrevendo aqui na bagaça desse canal e já vai compartilhando para todos os seus amigos. Estamos no mês de julho e o que significa isso? Significa que nós estamos no mês mundial do rock. É meus amiguinhos, dia 13 é considerado o dia mundial do rock, apesar que esse dia mundial do rock a gente comemora só no Brasil aqui, em todos os lugares que comemora essa situação aí. Mas em todo caso, por entretanto, contudo, ainda por quanto, já vai se inscrevendo aí, é claro que eu vou fazer alguns vídeos relacionados ao dia do rock aqui nesse canal. Se inscreveu? Botãozinho aqui embaixo, rápido, fácil e dolor e bora para o vídeo! Como vocês sabem, o dia do rock aí, como eu já falei para vocês, é comemorado aqui no Brasil apenas como o dia mundial do rock, mas não vamos deixar passar essa data em branco, principalmente neste mês tão especial, tá bom? E eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa da minha coleção que eu acho super interessante com relação ao rock. Mas como vocês mesmos sabem, muitas coisas que eu coloco aqui na minha coleção, que eu mostro para vocês, são coisas relacionadas muito a metal, metal tanto nacional quanto metal estrangeiro. Mas pouco falei sobre realmente rock, ou principalmente o rock nacional. E eu quero mostrar para vocês durante este mês, certo? Algumas bandas que eu tenho aqui sobre rock nacional, sim! Então se você gosta daquela situação relacionada a Engenheiros do Havaí, Biquíni Cavadão, Titãs, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Raul Seixas, enfim, você vai encontrar neste mês do rock aqui, certo? Então já vai se inscrevendo aí no canal. E hoje eu quero mostrar para vocês este CD, simplesmente maravilhoso, para mim considerado um dos melhores acústicos MTV. Eu estou falando do Titãs, tá bom? Este aqui, álbum lançado em 1997 e posteriormente eles fizeram um DVD, tem algumas participações aí, ok? Desse álbum aqui, cara, este álbum está simplesmente sensacional, tem vários e vários clássicos do Titãs, como Comida, Pra Dizer Adeus, Família, Os Cegos do Castelo, O Mar, Mar Vim, agora é só você, e não é verdade, jorava em mim... Se em inglês, se em português, já não consigo cantar as músicas direito, imagina em inglês, é meus amigos, imagina em inglês. Só que assim, este álbum, você acha ele muito fácil, tá pessoal? Muito cebo tem este álbum, se você quer começar a colecionar CDs, eu indico você começar a colecionar CDs a partir dos álbuns de rock nacional, como eu já citei. Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão, enfim, tem muita coisa fácil e com preço um pouco mais acessível para você que quer começar uma coleção. E este álbum aqui, cara, ele é maravilhoso para você começar a sua coleção, se você acha interessante. Cara, Titãs é uma banda classicíssima do rock nacional e, cara, isso aqui é fantástico. A música que eu mais gosto, já tinha participação... Alguns integrantes do Titãs já tinham saído como Arnaldo Antunes, ok? E eles fazem alguma participação na música O Pulso. Então começa lá, peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, chifóia de cachumba, difiteria e cefalete, faledite, gripe, leucemia e o pulso ainda pulsa. Pode ser que eu tenha alguma coisa errada, mas enfim, eu decorei deste jeito, certo? Cara, Titãs para vocês, no mês do rock, vamos curtir aí este álbum maravilhoso. Um dos melhores álbuns gravados aí daqueles acústicos da MTV, que eles têm vários e vários ali, certo? Qual será que é o melhor? Eu tenho, na minha opinião, qual é o melhor álbum acústico gravado pela MTV. E eu quero saber qual é a sua opinião, deixe aqui nos comentários, beleza? Beleza? Feliz aí mês do rock pra vocês. Estamos aí com o Titãs, começando aí. Vai, cabeça! Cabeça, dinossauro! Passa! Passa do Ederson! Ah, não deu certo dessa vez. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho